Olá, Turamé está ao vivo nesses tempos de quarentena, como sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um entrevistado que nos ajude a compreender melhor esse momento que a gente vive, que o mundo está vivendo, para que a gente possa se safar melhor dessas condições. Entender melhor o que está acontecendo para poder atuar melhor, não é mesmo? A gente está aqui na quarentena, a Eleonora, o Rodolfo, e do lado de lá da telinha, também aqui conosco remotamente, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que a Eleonora já vai começar a apresentá-lo com mais detalhes, fazer a primeira pergunta. Antes de ele trazer suas contribuições aqui para nós hoje, eu queria te convidar para participar dessa nossa conversa, mandando seus comentários, distribuindo de seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Todo o nosso trabalho fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Ministro José Gomes Temporão, muito obrigada por estar aqui remotamente, ministro do governo Lula, de 2007 a 2011, médico-sanitarista, diretor do Executivo do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde. Eu queria começar lhe perguntando como é que o senhor está avaliando o desdobramento dessa pandemia e a atuação do governo. A atuação do governo está dentro do que se deve esperar, numa situação tão crítica como essa? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Tutameia. Eu vivi uma situação não igual, mas semelhante, havia muitas similaridades em 2009 com a pandemia do H1N1. Então, em toda situação como essa, onde um agente não é possível ser visto a olho nu, só para vocês terem uma ideia, 100 milhões de partículas do coronavírus cabem na cabeça de um alfinete. Então, isso traz o que? Medo, ansiedade, pavor, ainda mais um vírus produto de uma mutação para o qual ninguém tem imunidade natural, nunca entrou em contato previamente com ele. Então, não existe nenhum país ou nenhum sistema de saúde no mundo até hoje, e mais, nem o nosso sistema de governança global de saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, nenhum desses espaços, nem países, nem OMS, nem sistema de saúde, estão totalmente preparados para enfrentar o desconhecido. Então, esse é o primeiro ponto. Pessoas ficam muito ansiosas querendo respostas. Aliás, só um comentário aqui, né? Agora está todo mundo em joelhos. Oh, ciência, salve! Nós temos um governo que nega a ciência, persegue a ciência, né? Então, é muito novo, é tudo muito novo. São poucos meses. Agora começam a sair publicados novas evidências científicas e, nas próximas semanas, com certeza, nós vamos saber mais do vírus e isso vai nos permitir, digamos assim, ter mais competência para enfrentar a situação. Bom, agora, dentro das limitações de um país como o Brasil, está todo mundo comparando. Ah, compara o Brasil com a China, compara o Brasil com a Europa, compara o Brasil... Não dá para comparar porque nós somos um país completamente diferente. Nós somos um país muito desigual, com muita pobreza, subemprego, milhões de brasileiros vivendo situações precárias, de fragilidade. Claro que essa pandemia vai se expressar aqui de maneira distinta, mas nós temos, por outro lado, algumas fortalezas, né? A mais importante delas é o SUS, é o Sistema Único de Saúde, que está organizado em base nacional, que tem seus problemas, é subfinanciado, é atacado o tempo todo, está frágil de 2016 para cá, com a emenda 95 que cortou recursos financeiros do sistema, mas que, mal ou bem, tem uma estrutura capilarizada em todo o território nacional e está se preparando para isso. Bom, o que nós temos de ferramenta concreta nesse momento, é que nós não temos medicamento, apesar do novo garoto propaganda da justa farmacêutica, que é o presidente Jair Bolsonaro, que está insistindo na hidroxicloroquina, podemos falar sobre isso depois, não temos tratamento, não temos uma vacina e não teremos em pelo menos um ano, um ano e meio. O que nos resta é seguir os protocolos da saúde pública, da Organização Mundial da Saúde, que é essa estratégia de reduzir a velocidade de disseminação do vírus. E aí, num momento como esse, tem duas categorias que eu considero centrais para qualquer governo poder enfrentar com competência essa situação. Primeiro, coesão dentro do governo, comando único, liderança, coerência, não temos. Temos um ministro falando uma coisa e um presidente falando outra. Isso é gravíssimo. Eu hoje, eu moro aqui no Rio de Janeiro, tive que sair de casa para visitar meu pai, que está adoentado, e é perceptível que hoje nós temos na rua o dobro de carros que tínhamos ontem, no Rio de Janeiro, né? E parece que eu acabei de ver na televisão que em São Paulo a situação se repete. Então, as pessoas não estão, ainda não caiu a ficha que nós estamos enfrentando uma situação muito grave, que ficar em casa hoje vai se expressar em número de casos e de óbitos daqui a três semanas. Não agora. Então, o nosso comportamento de hoje vai se expressar um pouco mais na frente. Agora, então, essa primeira questão, que é uma das mais importantes, nós estamos vivendo uma contradição. O Ministério da Saúde fala uma coisa, o presidente fala outra. E a outra é a comunicação. Comunicação. Comunicação é tão importante quanto o leito de UTI, e quanto médico, e quanto enfermeiro, e quanto hospital. Transparência, clareza, né? A equipe técnica do Ministério da Saúde e o ministro, por as suas dificuldades e contradições, vem tendo um papel heróico, eu diria. Porque aguentar um presidente que todo dia praticamente fala sandices, mente descaradamente e confunde todo mundo, é muito difícil levar com coesia. decisão e com coerência esse processo para frente. Desculpe, só queria que o senhor explicasse um pouquinho mais uma questão que, pelo menos no âmbito da presidência da República, parece haver polêmica a respeito. É o seguinte, o senhor disse que não há medicamento hoje específico contra o coronavírus. Poderia falar um pouquinho mais sobre esse ponto, por favor? Sim, sim. O que que tá acontecendo, né? Tão logo essa situação começou a explodir no mundo inteiro, e começou pela China, os médicos começaram a procurar drogas, produtos que pudessem fazer frente. Existem, existe essa droga que é a hidroxicloroquina, que é a cloroquina que é usada há décadas no tratamento da malária, e que ela, em laboratório, em altas concentrações, inativa uma grande parte de vírus. Então, começou-se a usar, de maneira, vamos dizer assim, heroica nos pacientes muito graves, uma combinação da hidroxicloroquina com antibiótico usado largamente no tratamento de infecções respiratórias. Qual é a questão? É que nós temos que fazer, em ciência, você tem que fazer estudos controlados para medir exatamente qual é o benefício e o malefício dessa terapia. Eu posso afirmar para vocês que até a presente data não existe nenhum estudo científico robusto, respeitável, que tenha seguido todos os parâmetros científicos, que comprove que essa droga cause algum tipo de benefício positivo no tratamento de pacientes, sejam eles graves ou não. Então, enquanto nós não tivermos uma validação pela ciência, enquanto a Organização Mundial da Saúde, enquanto o Instituto de Saúde norte-americano, enquanto a Fundação Oswaldo Cruz, enquanto o Ministério da Saúde, enquanto a Academia Brasileira de Ciências, ou enquanto alguma universidade de prestígio anuncie, finalmente temos provas evidentes de que essa droga funciona, ela está continuando sendo usada por autorização do Ministério, porque nós não temos nenhuma outra ferramenta. Então, os pacientes que estão internados, que estão precisando de ventilação assistida, que estão em suficiência respiratória, estão se usando várias combinações de drogas, não apenas essa, estão se usando também outros antiretovirais combinados. E existem vários estudos no mundo inteiro nesse momento acontecendo, inclusive no Brasil, e a expectativa é que nós tenhamos nas próximas semanas uma resposta. Funciona? Ok, vamos adotar. Não funciona? Vamos procurar outra coisa. O que está complicado na discussão no Brasil hoje é que estão surgindo especialistas, por mais capacitados que sejam, ou por mais meritórios que sejam suas iniciativas, ou por mais nobres que sejam seus interesses, que estão confundindo a população. Estão fazendo afirmações, por exemplo, de que essa droga deve ser usada nos primeiros sinais, pessoas praticamente com sintomas muito frustros, ou poucos sintomas. Isso é muito grave, por quê? Eu vou explicar. Como 85% das pessoas que entram em contato com o vírus não vão ter nenhum quadro grave, a maioria sequer vai ter sintomas. É o chamado portador assintomático. Ele tem uma defesa natural, ninguém sabe por que ele tem, mas a maior parte das pessoas não terá problema algum. Você estará dando uma droga, porque a hidroxicloroquina pode causar problemas no fígado, hepáticos, nos rins, renais e cardíacos. Então, ela não é uma droga isenta de efeitos colaterais. Então, não tem nenhum cabimento, nesse momento, até que nós tenhamos evidências, liberar o uso para quem quer que seja. O uso continua restrito, ainda sob protocolo de pesquisa, em pacientes internados necessitando de cuidados assistenciais. Desculpe, e como é que o senhor se explica, então, o fato, como é que pode se entender o fato de que o presidente atue, como o senhor falou, como garoto propaganda dessas drogas, desses medicamentos? A gente viu isso acontecer no início do caso nos Estados Unidos, o presidente norte-americano também fez isso. Depois veio à luz que ele teria participação em uma empresa que fabrica o remédio. Quer dizer, enfim, como se explica essa atuação como garoto propaganda? Olha, é claro que essa explicação não se dá no âmbito da ciência, nem no âmbito da medicina, considerando que nosso presidente não entende absolutamente nada desse assunto. Então, ele se dá no âmbito da política. Da mesma maneira que o Trump insiste, vim insistindo e continua insistindo nessa questão, qualquer autoridade de plantão, a nossa autoridade de plantão tem suas singularidades, que possa anunciar uma cura milagrosa, que possa lançar uma esperança, imagina que vai poder capitalizar politicamente isso adiante. E nós estamos na situação que as pessoas realmente, a ciência não sabe se funciona ou se não funciona. Ontem, eu estava num painel de especialistas aqui no Rio de Janeiro, discutindo a situação da pandemia no Rio, e vários especialistas muito respeitados têm a impressão de que não está funcionando. Pode ser que não existam outras evidências, não é? Mas eu queria chamar a atenção para a gravidade dessa questão. No momento em que o presidente deveria estar mantendo o país unido, passando tranquilidade, passando segurança, confiando no seu ministro da saúde, confiando nos cientistas, ele introduz um ruído, um ruído muito negativo, porque as pessoas ficam pensando, bom, então tem um remédio, eu quero ter acesso a esse remédio, eu quero comprar o remédio, eu quero que esteja na farmácia para ser comprado por quem quer que seja. Isso, do ponto de vista de saúde pública, de segurança, dos pacientes e da medicina, é um disparate hoje em dia. Então, acho que essa explicação só pode se dar pela política, pelas intenções políticas de manipular a opinião pública, tentando criar confusão. Infelizmente, nós estamos numa situação que é a seguinte, a saúde, nesse momento, é quem manda. Ah, mas o emprego, a economia. Olha, a economia tem que garantir o emprego, tem que garantir a sobrevivência. O Paulo Guedes não pode ficar querendo continuar lendo na cartilha ortodoxa neoliberal. Tem que dar uma mudança radical na visão econômica, né? Aliás, nós estamos vendo aí, impressionante, né, como é que a coisa está mudando. Um monte de economistas ortodoxos viraram keynesianos da noite para o dia, né? Desenvolvementismo. É impressionante. Mas é isso, nós temos que pensar diferente, porque o Brasil nunca passou por uma situação como essa, o mundo nunca passou por uma situação como essa, né? E você vê que há um descolamento entre uma postura muito sólida da saúde e uma postura muito reticente, fragmentada e lenta da economia. Esse descompatro é mortal, por quê? As pessoas vão para as ruas, as pessoas têm que sobreviver, têm que trabalhar, têm que ganhar o pão de cada dia, né? Nós temos aí 40 milhões de pessoas que trabalham por conta própria, sem nenhum tipo de proteção social, 11 milhões de desempregados. Então, vejam, é muito simples falar de quarentena ou de isolamento em casa com internet e conforto, em boas condições financeiras, e morar numa comunidade da periferia em condições insalubres, se alimentando mal, sem conseguir controlar o diabetes, a hipertensão, por falta de recurso para comprar medicamentos. Enfim, em condições precárias de vida é outra dimensão, é outra realidade. Isso complexifica a nossa situação. Tem um discurso, esse discurso do remédio milagroso também é um estímulo para as pessoas saírem de casa. Ah, eu tenho um remédio, então eu posso sair, atua na mesma linha de desinformação e de estímulo à contaminação, não é? Exatamente, e também, além disso, a máscara, né? Mas como é que é a história da máscara? Nos países da Ásia, há uma cultura de usar a máscara. Por quê? É totalmente diferente do que as pessoas estão pensando. Não é para se proteger. É que as pessoas que estão resfriadas ou que estão começando a ficar gripadas, usam a máscara para proteger os outros, para impedir que ele contamine as outras pessoas. E aí, então, por uma questão cultural, disseminou-se o uso de máscaras. E a Organização Mundial da Saúde, recentemente, liberou o uso de máscara, mas chamando a atenção para alguns aspectos. Primeiro, as máscaras mais caras, chamadas N95, que retém, filtram partículas, devem ser utilizadas exclusivamente por profissionais de saúde que estão na frente da batalha, nos hospitais, atendendo os pacientes. As máscaras cirúrgicas comuns podem ser usadas sempre que a pessoa precisar sair de casa. Precisa ir no supermercado, precisa ir na farmácia, precisa ir em algum lugar. Mas, chamando a atenção de que isso pode dar uma falsa segurança. Então, a pessoa pode usar a máscara, mas tem que manter a higiene das mãos, tem que manter todas as outras posturas, tem que ficar em casa. Então, use sim a máscara, mas apenas como mais um fator de proteção. Mas não imaginar, ah, botei a máscara, está tudo resolvido, não preciso mais ficar em casa, não preciso mais lavar as mãos o tempo todo, isso é aquilo. O senhor falou no início aqui da nossa conversa sobre a nossa fortaleza estar no SUS, na importância do SUS nesse momento, da saúde pública como um todo estar atuando. A gente tem um sistema dividido entre público e privado, e há muita discussão sobre como é se gerenciar esse conjunto. Em alguns países, como a Espanha, se adotou praticamente uma socialização dos hospitais e da infraestrutura de saúde. Como é que o senhor vê essa questão no Brasil? O governo deveria também atuar de maneira conjunta, utilizando recursos públicos e privados para ter um enfrentamento mais justo nessa pandemia? Então, o SUS atende cerca de 75% da população brasileira, dependem totalmente do SUS. 25% tem planos e seguros de saúde. A relação de respiradores, de leitos de UTI, para ser mais exato, entre o SUS e o setor privado é a seguinte, o setor privado tem quatro vezes mais leitos de UTI do que o SUS, considerando que o setor privado atende 50 milhões de brasileiros e o SUS atende 150 milhões de brasileiros. Então, o que você falou é muito importante, por quê? Porque em algum determinado momento desse processo, não é agora, mas ele está chegando, onde o número de pacientes seja maior do que a oferta de determinados municípios, em determinadas cidades, o poder público vai ser obrigado a lançar mão de uma regulação integrada dos leitos, sejam eles públicos ou privados. Porque, nesse momento, uma questão que é uma questão central para nós sanitaristas, para nós médicos, é a equidade. Ninguém pode ser deixado para trás por conta de sua condição social, ou econômica, ou qualquer que seja. Todos somos iguais. Na prevenção, na atenção, no cuidado, na internação. Então, você tocou num ponto muito importante. Essa questão, eu tenho certeza que está na agenda do Ministério, aqui no Rio, está na agenda do Secretário de Saúde, e nós talvez sejamos obrigados a lançar mão dessa estratégia para poder atender adequadamente, eticamente, a todos. O senhor falou também no início que o presidente fala sandices, que ele mente quase que compulsuariamente. Mas isso, essas sandices, essas coisas que ele diz, tem consequências. Porque, como já mostraram aí esses estudos aí de usando o celular, cada vez que ele fala alguma coisa contra o isolamento, contra a quarentena, no dia seguinte, cai o índice de adesão ao isolamento social à quarentena. Como tratar uma coisa como essa? Instituições, outras instituições deveriam botar algum freio? Ontem o STF já disse que ele não pode ir contra as decisões dos governadores. Mas essa questão aí do desincentivo, qual é a gravidade dessa questão do desincentivo ao isolamento social? É muito grave, extremamente grave. Porque, exatamente como eu falei no início, quando você não tem uma coesão na condução da estratégia, quando o ministério, que é a área técnica, que trabalha em cima de evidências, escuta especialistas, escuta cientistas, tem profissionais altamente qualificados, que estudaram a vida inteira, tem doutorado, tem mestrado, tem especialização, fala uma coisa. E o presidente, que não tem nenhum desses atributos, se é que tem algum, fala exatamente o contrário. Isso é muito grave, é gravíssimo. Aliás, já existem, inclusive, protocolados na Organização das Nações Unidas e na Organização Mundial da Saúde, denúncias contra essa postura do presidente da República, que vão ser um dia analisadas e julgadas. Aliás, a história vai julgar. O que vai acontecer no Brasil nas próximas semanas vai mostrar quem é que tem razão, se é a ciência ou se é a irresponsabilidade. Então, é uma situação muito grave, gravíssima. Eu acho que as instituições, o Supremo Tribunal Federal, sei lá, o Ministério Público, poderiam fazer um contraponto a essa questão, porque, na verdade, você está colocando em risco a segurança nacional, está colocando em risco a saúde pública. Isso, na verdade, é um crime contra a saúde pública. Porque a questão é o seguinte, uma coisa é o que ele, pessoa física, pensa, ou o que pessoas próximas a ele pensam. Ele é o presidente da República, foi eleito pela maioria dos brasileiros. Então, ele tem um papel, nesse momento, intransferível, absolutamente central. Infelizmente, ele está usando esse espaço que ele tem, ele está deixando de cumprir esse papel de liderança, de coesão, de tranquilizar, de transparência, confundindo, criando problema, vendendo remédio, que não foi ainda validado, questionando estratégias que o mundo inteiro obedece. O mundo inteiro segue nesse momento. É o único país do mundo que tem um chefe de Estado que fala o que ele está falando é no Brasil. Isso é muito grave, é gravíssimo. Ministro, uma outra questão. Essa semana começou com a possibilidade da demissão do ministro, depois o ministro ficou, mas o que apareceu, inclusive naquela primeira entrevista do Mandetta, na segunda-feira, foi uma colocação de, acho que não precisa tratar todo mundo, todo o território nacional da mesma forma. Em algumas cidades a gente pode flexibilizar, quem tem ainda 50% de leitos pode flexibilizar, o importante é, ontem mesmo ele falou do importante são as grandes cidades. Isso não é uma estratégia errada? Quer dizer, considerar que as cidades, que não são as metrópoles, podem ter uma posição de flexibilização do isolamento, como é que o senhor vê essa posição do Ministério da Saúde que alguns entenderam como uma troca entre a permanência do Mandetta e a frouxidão no isolamento? Então, vamos lá. Nós temos uma federação. Então, o Ministério da Saúde, ele, como autoridade sanitária máxima, ele estabelece protocolos, condutas e recomenda aos estados e municípios. Os estados e municípios têm autonomia, mas é evidente que, como, na verdade, o que o Ministério recomenda é o que a OMS recomenda, isso acaba valendo como norma geral. Até porque essas discussões todas que acontecem envolvem os secretários estaduais e os secretários municipais. Então, o Ministério da Saúde mandou ir por aqui, todo mundo vai. Ok. Essa questão é uma questão bastante curiosa. Deixa eu fazer uma reflexão aqui com vocês. É que, nessa semana, então, foi criada pelo Ministério da Saúde uma coisa nova, que é o distanciamento social seletivo. O que seria o distanciamento social seletivo? Seria aquelas cidades, aqueles municípios, que dispusessem de pelo menos 50% dos leitos de UTI vagos. Tivessem comprado todos os testes para fazer a testagem. Tivessem comprado todos os equipamentos de proteção para os seus profissionais de saúde. Tivessem instalado todos os leitos de UTI necessários para atender a demanda que vai surgir. esses poderiam flexibilizar o isolamento nesse eufemismo chamado distanciamento social seletivo. O irônico dessa questão que os sanitaristas questionam é que eu posso afirmar que dificilmente algum município vai se enquadrar nessa categoria. Então, a impressão que dá é como se, no papel, o Ministério tivesse feito uma sutil recuada para poder compor um pouco com o presidente, mas que, na prática, isso não vai ter nenhum significado importante porque simplesmente desconheço um município que hoje tenha metade dos seus leitos de UTI vagos. Isso não existe. Ou algum município que esteja totalmente preparado com o número de respiradores, equipamento de proteção individual. Simplesmente, isso não existe. Na prática, o que o senhor está dizendo é que o isolamento deve ser, o isolamento social deve ser cumprido por todos os municípios. Exatamente. E também tem o seguinte, por exemplo, aqui no Rio, houve uma redução de 75% na circulação de transporte intermunicipal. Isso é muito importante, porque, claro, não adianta. Se você libera, por exemplo, digamos um município hipotético, não tem nenhum caso testado que tenha dado positivo, o que não quer dizer é que o vírus não esteja circulando. Como nós sabemos que 85% das pessoas podem não ter sintoma algum, ele pode estar circulando. Mas tudo bem, ele não foi detectado. Você tem que ter não só toda a infraestrutura, você tem que aumentar o número de testes e você tem que evitar a entrada de pessoas de outras áreas que estejam contaminadas. Então, é uma equação muito complicada. O mais lógico é que todos mantenham o distanciamento social horizontal. Todos em casa, com exceção, evidentemente, a vida não pode parar, as pessoas têm que se alimentar, com exceção dos setores fundamentais que devem obedecer também os protocolos de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O isolamento vertical, então, é uma coisa que não tem sentido nenhum nessa estratégia de combate ao vírus. Ele é um disparate total. Só quem não conhece a realidade brasileira, ou finge que não conhece, é que defende uma coisa como essa. Seria mais ou menos o seguinte. Bom, como a maioria dos casos graves se apresentam nas pessoas com mais de 60 anos e como? Principalmente as pessoas com mais de 60 anos que são hipertensos diabéticos, que têm doença pulmonar crônica, ou que têm doença cardiovascular, ou que estão em tratamento de câncer, ou seja, tem alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade, embora isso não seja a verdade total, nos Estados Unidos, grande parte dos casos graves estão sendo em pessoas com menos de 60 anos, mas que no Brasil ainda não, a maioria ainda são pessoas com mais de 60 anos. Então, a lógica dos que defendem o isolamento vertical é o seguinte. Bom, então vamos deixar essas pessoas em casa e vamos liberar os seus sobrinhos, os seus filhos, os seus cunhados para o trabalho e vamos liberar as crianças para as escolas. Ora, o que vai acontecer? Os cunhados, sobrinhos, filhos, tios, vão se contaminar no transporte público, no trabalho, na circulação pela cidade. As crianças vão se contaminar nas escolas. e ao voltarem para casa adivinham o que vai acontecer? Vão transmitir a doença para os nossos idosos que ficaram em quarentena fake em casa. Então, isso não se sustenta de jeito nenhum. Isso, numa sociedade como a brasileira, com famílias ampliadas, com comunidades onde moram oito pessoas em 15 metros quadrados, não tem sustentação nenhuma, é simplesmente um disparate. O senhor diria, o senhor falou há pouco que aqui no Brasil ainda são os idosos os que mais são vítimas do vírus. isso está mudando um pouco nos Estados Unidos. O senhor acha que a pandemia aqui no Brasil vai ter características diferentes dada a essa... Isso que o senhor está descrevendo, a imensa desigualdade, a faixa etária da população, a gente vai chegar à conclusão de que essa pandemia aqui vai atingir mais quem? Olha, nós temos uma situação bem distinta, por exemplo, da Itália. Vamos pegar a Itália, que é um país onde a situação ficou muito grave, saiu de controle. O Brasil tem uma estrutura demográfica bem diferente, nós temos uma população na média muito mais jovem. Isso seria um dado positivo, nós temos menos idosos. Por outro lado, temos mais vulnerabilidade, então tem gente que diz o seguinte, que o vírus é democrático, esse vírus não é democrático. É evidente que as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, que se alimentam mal, que moram mal, que moram em condições sem saneamento em comunidades onde não tem acesso a oferta regular de água 24 horas por dia, vão sofrer mais. Que tem doença crônica e não consegue que essa doença esteja controlada, que é fundamental. Então, é óbvio que os mais vulneráveis sofrerão mais. Então, acho que é muito cedo para a gente poder especular um cenário do que vai acontecer nas próximas semanas. Mas, de um lado, imagino que não vamos ter a gravidade nos mais idosos como nós tivemos na Itália, a coisa vai ser talvez um pouco mais homogênea, mas, com certeza, o risco dos mais vulneráveis adoecerem mais, serem mais internados e falecerem mais é bastante real. Ministro, o senhor falou há pouco a respeito da questão dos testes. Queria saber qual é a importância de haver testes e que tipo de consequência isso pode ter para a saúde pública ou para a elaboração de políticas. Só lembrando que em uma das suas primeiras lives, em um dos primeiros pronunciamentos, o presidente falou que haveria, ele ia tentar colocar disponíveis para o Brasil 10 milhões de testes, até cometeu um erro no tweet dele, botou 10 bilhões, mas, enfim, 10 milhões de testes. E, no entanto, ontem, o título na Folha de São Paulo dizia que o Ministério da Saúde diz que não sabe quantos testes foram feitos no Brasil e havia distribuído até então 500 mil kits de teste rápido e 54 mil testes biológicos, mas não sabia quantos haviam sido efetivamente realizados. Qual é a efetividade disso? Bom, isso é muito importante. Veja, por exemplo, está todo mundo acompanhando todo dia aquela reunião, aquela conferência do Ministério da Saúde apresentando os dados. Então, ontem, por exemplo, vocês têm o número de ontem? Quantos casos tínhamos? Era 10 mil? Enfim, nós podemos multiplicar por 10 ou por 15 esse número, aí sim nós teremos o número real. E a taxa de letalidade, que é do número de pessoas que adoecem, quantas vão a óbito, também é frágil. Por quê? Porque o denominador, que é o número de pessoas, como a gente está testando pouco, a gente não tem esse número. Então, nós estamos meio no nevoeiro com uma lanterna tentando ver o que está acontecendo. Bom, aqui no Rio de Janeiro, dando um exemplo concreto, o secretário de Saúde ontem me disse que estava esperando receber 1 milhão e 500 mil testes. Ele recebeu até ontem 50 mil. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque a capacidade mundial de produção de testes é limitada. E a maior parte dos testes estão sendo usados nos países ricos, na Europa, e nos Estados Unidos que está comprando tudo. E o Brasil tem condições de produzir, mas não na escala necessária. A Fundação Oswaldo Cruz tem uma fábrica de testes, mas tem limitações técnicas, instalações, equipamentos. E aí nós vamos... Isso também, a mesma coisa está acontecendo com respiradores. Nós precisamos instalar respiradores e não temos respiradores. E aí eu queria tocar com vocês num aspecto que é pouco discutido, pouco pensado, mas muito importante. um país com as dimensões do Brasil, do ponto de vista de população, do ponto de vista econômico, com as universidades que tem, com a ciência que tem, com a agência reguladora que é a Anvisa, que é muito qualificada, com o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que cobre 150 milhões de pessoas no mundo, é o maior sistema universal do mundo. Não pode ter uma fragilidade do ponto de vista tecnológico. Isso está muito claro agora. Por que nós não temos respiradores? Porque não estamos fabricando. Por que não temos testes? Não fabricamos. Por que não fabricamos? Porque essa visão de política industrial equivocada das últimas décadas nos levou a essa situação. Não, isso a gente compra de fora. Ora, no momento, essa é uma questão de segurança nacional. Bom, eu na Fundação Oswaldo Cruz, como pesquisador, junto com o professor Carlos Gadelha, desde o ano 2000, final dos anos 90, vinha discutindo academicamente essa questão, que é como construir uma capacidade nacional de internalizar tecnologia no Brasil. Como nós temos, por exemplo, na área do nosso Programa Nacional de Imunizações. Muita pouca gente sabe que o nosso PNI, o da vacina, consagrado no mundo inteiro, 90% das vacinas que nós usamos são produzidas aqui, em Biomanguinhos e no Instituto Butantan em São Paulo. Mas isso não acontece em outras áreas, de tecnologias outras. Então, nós começamos a pensar, em 2007, quando eu assumi o cargo de ministro, uma política, usando o BNDES como agente de fomento, a indústria nacional, os laboratórios públicos e o Ministério da Saúde usando o seu poder de compra. Para quê? Para induzir internalização de produção no Brasil. E essa política, muito interessante, inovadora, ela conseguiu caminhar e se manter até 2015, mais ou menos. E a partir daí, ela perdeu velocidade, perdeu prestígio, perdeu espaço. Então, nós temos que retomar essa discussão. O Brasil precisa. E por que precisa? Não se iludam. O coronavírus é só um episódio. O futuro mostrará que outros episódios como esse surgirão. E nós temos que aumentar a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa capacidade de produzir ciência e de gerar tecnologia e produzi-la aqui. E o que impede isso? É que nós temos que ter um diálogo entre saúde, política industrial e ciência. E nós estamos vivendo uma conjuntura em que a saúde está sendo fragilizada, a política industrial simplesmente não existe e a ciência está sendo atacada. Então, olhando para o futuro, quando a gente sair disso, a gente poder voltar a se abraçar, estou precisando abraçar uma boa gente, a gente vai ter que pensar o que nós vamos fazer da ciência brasileira, o que nós vamos fazer do SUS, o que nós vamos fazer da política industrial que dê autonomia e garantia de defesa da vida numa situação de emergência sanitária. E o exemplo está aí. Precisamos de respiradores, nós não temos, de testes não temos. O senhor disse que outras pandemias virão. Por que o senhor diz isso? O que está gerando essa situação no globo de ter pandemias? Então, veja, basta olhar a história. Nós tivemos em 18 a gripe espanhola, nos anos 50 a gripe asiática, depois nós tivemos ebola, nós tivemos o SARS, o SARS na Ásia, o MERS na Ásia, tivemos o H1N1, tivemos o Zika que começou no Brasil, tivemos agora Chikungunya, ou seja, há uma íntima relação, integração entre o homem e a natureza, e a natureza está sendo simplesmente destruída. Então, isso é muito típico aqui no nosso país tropical, à medida que o homem entra e derruba a floresta, vírus que circulavam entre animais, entre outras espécies, acabam atacando o homem, e trazendo novas doenças, que a gente chama de doenças emergentes, além das doenças que já estão aí, como tuberculose, malária e outras doenças. Então, os estudiosos, eu estava lendo um livro muito interessante outro dia, que foi publicado há 10 anos atrás, na realidade, um relatório da CIA, especulando sobre o que poderia causar um caos na globalização, um travamento súbito na globalização. É muito interessante ler o relatório, que ele diz... Qual é o livro? Desculpe, ministro, qual é o livro que o senhor traz? O autor é o Heródoto Barbeiro. Eu não estou lembrando do livro agora, mas está lá o relatório da CIA, que diz a única coisa que poderia travar o processo de globalização seria um vírus que obrigasse os países a parar toda a produção, todo mundo entrar em quarentena, as pessoas pararem de consumir, exatamente o que nós estamos vendo hoje. Então, os cientistas sabem, têm evidências, têm estudos de que se nós não mudarmos o nosso padrão de relação com a natureza, não mudarmos o nosso padrão de consumo, não mudarmos a nossa relação com os animais e com a floresta e com o ambiente de maneira geral, nós vamos continuar tendo que enfrentar situações como essas. Ou seja, esse processo político e econômico que o mundo vem vivendo, de um lado ele coloca em risco ou aumenta os riscos para a saúde do mundo e ao mesmo tempo, como se viu na Europa, especialmente aí na Grã-Bretanha, ele destrói, enfraquece os sistemas de saúde, os sistemas de defesa do Estado, não? Exatamente, aliás, o que está se percebendo é isso, quer dizer, quem está mais sofrendo nesse momento, além evidentemente da perda das pessoas que estão morrendo, que é dramático, os sistemas de saúde em todo o mundo estão sob grande tensão. E aí eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, primeiro, o patrimônio que é o SUS, a importância de nós o fortalecermos, porque agora, nesse momento, é ele que vai dar conta, é ele que vai fazer a diferença. Na Europa, nos últimos décadas, nos últimos dez anos, aconteceram vários processos que tiveram por trás ajustes macroeconômicos que fragilizaram o sistema de proteção social. Isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na Inglaterra, e está todo mundo parado pensando, puxa, mas se nós tivéssemos investido mais na saúde, se tivéssemos capacitado mais profissionais, remunerado melhor os profissionais, ampliado a rede de assistência, estaríamos com mais poder de enfrentar essa situação tão grave. Então, essa questão do impacto sobre os sistemas de saúde é extremamente grave, extremamente importante, e eles estão sofrendo no limite, porque vejam, os profissionais de saúde que estão na linha de frente estão adoecendo, muitos estão morrendo. Então, é um grau de tensão muito grande. Eu queria só fazer um comentário aqui para aproveitar esse gancho, que muita gente não compreende. aqui no Brasil o vírus chegou em março. Então, preste atenção no que eu vou falar. Todo mundo no Brasil vai entrar em contato com o vírus. Não existe a menor hipótese de que eu não vou entrar em contato com esse vírus, eu vou ficar em casa trancado. Esqueça, se você não vai entrar nos próximos meses, isso é bom, entrará nos meses subsequentes. E qual é a importância disso? Exatamente essa é a estratégia. Eu vou dar um exemplo matemático aqui para as pessoas entenderem. Ok. Esse vírus tem uma capacidade de transmissibilidade. O que é isso? Uma pessoa infectada, ela, em média, tem capacidade de contaminar o número X de pessoas, em média. Então, alguns cientistas fizeram uma projeção matemática que seria a seguinte. Digamos que, por hipótese, logo que esse vírus chegou, ele tivesse uma capacidade de transmissibilidade de 3,7. Ou seja, cada pessoa contaminada pode, em média, transmitir o vírus para 3,7 outras pessoas. Digamos, então, que nesse momento nós adotamos, então, o isolamento e que essa taxa de transmissibilidade caiu para 2. Você sabe qual é o impacto disso do ponto de vista real? É o seguinte. Com isso, a gente adiaria por um mês o pico de expansão da pandemia. Ou seja, nós ganhamos 30 dias para quê? Para bilhete, para treinar pessoal, para comprar respirador, para comprar máscara, para comprar avental, etc, etc, etc. E reduzimos para um quarto o número de casos graves. Então, esse é um argumento científico irrefutável por que a gente tem que ficar em casa nesse momento. A gente só falou em algumas projeções matemáticas. A gente olha o que está sendo falado sobre possibilidades no Brasil e é mesmo apavorante. Tem algumas projeções que ultrapassam um milhão de mortos. O senhor se arrisca algum... Esse cálculo ajuda a gente a pensar ou não é melhor nem pensar nisso? Olha, esse cálculo ajuda os planejadores e os sanitaristas a pensar em hipóteses. Isso é muito comum. A gente tem que trabalhar com cenários. Nós temos que trabalhar o cenário mais pessimista, o intermediário mais otimista. Nesse momento, o Brasil está numa curva que está mais próximo do moderado do que do pessimista. Mas tudo isso vai depender da manutenção das medidas de isolamento. O que eu estou vendo é que as pessoas estão largando isso. As pessoas estão saindo. O trânsito aumentou, as pessoas estão saindo mais para a rua. Eu estou vendo mais gente na rua e mais gente com máscara. Como eu estava dizendo anteriormente, aquela falsa proteção da máscara. Então, é muito difícil ficar especulando que vamos ter um caos com milhões de mortos. Eu acho melhor a gente acompanhar o que vai acontecer nas próximas semanas. E eu diria que nesse momento o Brasil está nessa curva intermediária entre o... Ele não está nem mais próximo do otimista, mas também não está perto do pessimista. Nós estamos nos mantendo nesse momento numa mediana entre os dois cenários. O que não é ruim. Bom, e ter a visão mais otimista ou mágica ajuda, eu falo isso porque logo no início também o presidente Bolsonaro comparou essa pandemia a uma gripezinha e também falou que minimizou a possibilidade do número de mortes, falou que seria mais ou menos como a H1N1. hoje as manchetes já temos um título nos jorais hoje falando que o número de mortes no Brasil em 43 dias ultrapassou o total de mortes no ano passado com H1N1, sarampo e outras doenças respiratórias assim desse gênero. Então, essa comparação com H1N1 que eu estava no ministério quando surgiu essa pandemia ela é totalmente equivocada. eu vou dizer por quê. Primeiro, que no caso do H1N1 que foi a mutação de um vírus influenza de outra família nós tínhamos um remédio tínhamos um medicamento medicamento que podia ser usado precocemente quando surgiam os primeiros sintomas. Então, isso é uma mudança totalmente diferente eu podia tratar hoje eu não tenho segundo como era um vírus influenza nós temos a vacina da gripe que a gente toma todo ano correto? então a gente pôde rapidamente fazer uma vacina então a pandemia do H1N1 começou em maio em abril final de abril início de maio de 2009 e no começo de 2010 nós já tínhamos a vacina e o Brasil vacinou 100 milhões de pessoas foi o único país do mundo que vacinou metade da população então isso fez toda a diferença e outra coisa nós percebemos logo que a taxa de letalidade do H1N1 ela é muito menor do que a taxa de letalidade do coronavírus então só para o parâmetro em média as gripes entre elas o H1N1 matam uma pessoa a cada mil que adoecem e o coronavírus na média em termos globais está em torno de 2 a 4 por 100 então 1 para 1.000 2 a 4 por 100 é bastante diferente ele é um vírus muito mais agressivo e para as pessoas enfim entenderem a questão central é como é que eu lido com um número muito grande de casos centenas hipoteticamente milhares de casos de maneira muito rápida tendo que ser internados entubados e tratados essa é que é a questão é por isso que nós estamos a estratégia de ficar em casa é o que? achatar a curva o que é achatar a curva? reduzir a velocidade de disseminação do vírus para permitir que o sistema de saúde se prepare para atender aqueles que vão precisar de atendimento é basicamente isso por isso que é tão importante que cada um tenha consciência de que o que eu faço hoje vai repercutir coletivamente quando eu me protejo protejo minha família eu estou protegendo a todos a sociedade como um pouco como é que o senhor acha que a gente vai sair dessa pandemia a gente vai sair mais consciente da questão da necessidade de investimento na saúde pública vai está havendo muita discussão sobre a própria modo de vida como é que o senhor acha que a gente vai caminhar daqui para adiante inclusive o senhor falou da política industrial a gente está vendo essa discussão também muito forte quer dizer do próprio modelo de desenvolvimento está ligado à questão da saúde como é que o senhor vê que a gente vai ou isso tudo vai passar daqui a pouco e a vida volta ao que era como é que o senhor acha que isso vai vai se desdobrar aí para frente bom está todo mundo nesse momento fazendo exercício de futurologia eu tenho ouvido muita coisa psicanalistas antropólogos sociólogos do mais otimista que diz que o mundo acabou vamos construir um mundo novo harmonia com a natureza todo mundo vai abrir mão o sistema financeiro vai finalmente é um absurdo essa acumulação obscena de recursos a mão de tão de tão poucos e nós vamos então bom até os mais céticos que acham que vai continuar tudo da mesma maneira eu acho o seguinte algumas coisas sim vão mudar eu tenho clareza sobre isso eu acho que primeira coisa pensando o Brasil a questão do sistema único de saúde eu acho que isso o SUS nunca teve tão em evidência as pessoas estão começando a perceber que defender o SUS é defender a segurança do país é um patrimônio intergeracional eu tenho que defendê-lo fortalecê-lo e construí-lo agora para que meus filhos meus netos meus bisnetos possam ter saúde no futuro e a noção de equidade de igualdade diante do sofrimento somos todos iguais o sistema de saúde tem que acolher de maneira humanizada a todos com qualidade a todos não pode haver diferenças então essa é uma dimensão que sai fortalecida a outra é da ciência isso é evidente acho que sinceramente enfim nós estamos aí com os ministros terraplanistas com os ministros antiglobalização do marxismo cultural e essas sandícias mas é evidente que um país como o Brasil que não invista pesadamente em ciência não tem futuro não terá futuro está escancarado para nós nós temos uma janela de oportunidade nós temos todas as condições endógenas estruturais para ser um grande país do ponto de vista da ciência basta ver o sequenciamento do genoma do coronavírus só dois países no mundo fizeram em 48 horas o Brasil e a França está aí a Filipe está aí a USP está aí a Embrapa está aí enfim é investir nisso e eu acho que uma outra questão importante é essa questão que vai voltar à discussão que é essa questão do ambiente essa questão do ecológico da energia limpa essa questão de nós nos questionarmos sobre o padrão de consumo da coleta adequada de lixo de que todos têm direito a ter saneamento básico universal no Brasil acesso a água corrente esgotamento sanitário a questão da poluição ambiental pouca gente está discutindo isso um dos diferenciais que parece que está aparecendo no mundo em relação à taxa de mortalidade é que na China de cada dois adultos um fuma e no Brasil só 10% da população adulta fuma o Brasil é um dos países do mundo onde menos se fuma graças à saúde pública e a outra coisa também é que a poluição ambiental das grandes cidades tem um fator negativo em termos de proteção porque ela leva a doenças respiratórias que podem fragilizar pessoas diante do novo vírus então essa questão ambiental nas cidades principalmente eu diria que a questão urbana como um todo transporte público moradia acesso ao saneamento eu acho que são essas categorias que vão merecer uma reflexão da sociedade agora essas outras coisas que o mundo acabou vamos ter um novo mundo eu acho que sinceramente o capitalismo vamos ver o que que o Marx já escreveu lá para ver se nos ajuda ministro outra questão é sobre a indústria farmacêutica nesse momento fica muito evidente que a prioridade da indústria farmacêutica claro é a rentabilidade é o resultado com produtos que atingem apenas uma minoria como é que o senhor vê aí poderia ter algum tipo de mudança ou os estados é que vão ter que incorporar a questão da indústria farmacêutica como questão de segurança nacional como o senhor está falando olha só está sendo liberado hoje publicado um artigo muito interessante assinado pela atual diretora da agência das nações unidas para AIDS tuberculose e malária a UNITAID e assinado também pelo professor Jorge Alberto Costa e Silva ex-presidente da academia nacional de medicina que defendem que durante o período da pandemia as indústrias que estão desenvolvendo novas drogas que estão desenvolvendo vacinas que estão desenvolvendo tecnologias que haja um compartilhamento de patentes ou seja de que qualquer país poderia ter acesso a essas tecnologias e produzir nos seus próprios países porque senão nós vamos ter o que? nós vamos ter barreiras de acesso aos países mais pobres os países africanos os países em desenvolvimento os países latino-americanos em tese não vão ter condições de ter acesso por preço por barreiras por falta de produção a novas vacinas a novos tratamentos que possam fazer frente a pandemia do coronavírus então acho que essa ideia e eu sei também que a deputada Jandira Feghali protocolou um projeto de lei exatamente nessa linha de que os países possam usar as flexibilidades que estão lá no acordo de TRIPS da Organização Mundial do Comércio que é o do licenciamento compulsório que é mais ou menos a mesma coisa ou seja eu posso produzir quebrar a patente produzir internamente por uma conta por conta de uma emergência sanitária mundial então esse tema que vocês levantaram podem anotar vai se juntar nas próximas semanas e a questão política o senhor foi o ministro do governo Lula e certamente essa questão vai ser está sendo objeto vai ser muito objeto de disputa política de impacto político eleições estão em jogo ou não estão em jogo como é que o senhor vê o impacto político dessa pandemia olha ele vai ser bastante importante porque a não ser que nós todos estejamos errados nós todos que eu digo nós e a torcida do Flamengo epidemiologistas cientistas sanitaristas infectologistas o que nós vamos assistir nas próximas semanas e meses é uma situação muito grave então toda digamos assim toda essa retórica de gripezinha toda essa retórica de que a economia não pode parar o emprego não pode ter que ter emprego para todo mundo enfim essa coisa que vai exatamente na contramão do bom senso na contramão do que a ciência prescreve vai se fragilizar então evidentemente que vai ficar bastante claro quem é que estava defendendo a vida para valer defendendo a saúde a segurança dos brasileiros e quem estava colocando a saúde a segurança dos brasileiros em risco e evidentemente que isso vai ter um impacto político perceptível as pessoas vão perceber por que vão perceber que isso vai escutar o seu avô a sua mãe o seu irmão amigos famílios próximos quer dizer a doença o medo a insegurança e a morte vai chegar muito perto do mundo de nós eu espero que não eu espero que a gente consiga enfrentar essa situação com o menor número de mortes possível esse esforço que o sistema de saúde brasileiro está fazendo mas essa é uma realidade também que vai impactar o campo da política então ainda é digamos assim tudo que é só que o óleo se desmancha no ar ainda é fácil fazer grandes ilações quem é que vai sair mais forte quem é que vai sair mais frágil mas a ciência e a saúde com certeza vão sair muito mais fortes isso vai ter desdobramento de política considerando os atores que aí estão o senhor também tem um olhar bastante amplo sobre a América Latina sobre a América do Sul especialmente o senhor poderia falar um pouco sobre a situação nos outros países aqui vizinhos nossos olha a situação mais preocupante parece que é no Equador nesse momento na Argentina mas a Argentina está adotando uma postura bastante diferente do que é o presidente lá assumiu a liderança você quase não vê o ministro que aliás o ministro é o doutor Rinesse que é um brilhante ministro meu amigo mas ele quase não aparece que aparece é o presidente da república passando tranquilidade passando informação reiterando as medidas então acho que a Argentina está indo bem inclusive com apoios na política econômica extremamente importante que viabiliza que as pessoas realmente fiquem nesse distanciamento social estratégico nesse momento mas com certeza os países da América do Sul e da América Latina vão sofrer muito exatamente por essa fragilidade estrutural a gente ontem estava discutindo no painel de especialistas como eu tinha falado o Rio de Janeiro como é que você constrói esse tratamento social na Rocinha na Cidade de Deus na periferia do Rio de Janeiro na região metropolitana em São Gonçalo com milhões de pessoas vivendo em situações muito precárias nenhum de nós sabe como fazer isso agora nós sabemos de uma coisa se a gente não sentar com as lideranças dessas comunidades e construir essa estratégia de maneira conjunta nós não vamos encontrar uma saída para isso então esse voluntarismo também da ciência de achar que é tudo prescritivo e vocês sigam o que eu estou falando isso tem que ser adequado a cada realidade e eu sei que existe essa preocupação com o secretário estadual do Rio de Janeiro aqui ele está conversando com muita gente com muitas lideranças com pessoas que estudam essa questão e eu acho que o que vai impactar de maneira diferenciada os nossos países sul-americanos vai ser a questão social então pessoal a gente conversou aqui com o ministro Gomes Temporão foi ministro da saúde no governo Lula trazendo muitas informações reflexões sobre a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil e no mundo essa entrevista fica disponível para você no nosso canal de vídeo no Tutamé TV e o nosso trabalho está ancorado aí no Tutaméia o endereço é tutaméia.jor.br e antes que a gente dê o tchau queria convidar o ministro Temporão a mandar sua mensagem final aqui está um pouco pixelizado a sua imagem aqui está qual é a sua mensagem final ministro ainda que esteja um pouco a imagem saiu um pouco o senhor está nos ouvindo? sim, sim você está me ouvindo? eu estou ouvindo a imagem que está um pouco está borrada mas enfim deve ser a internet aqui que está oscilando tá mas vamos lá qual é a sua mensagem? fique em casa a mensagem além de ficar em casa é a seguinte não é uma mensagem de pessimismo mas é uma mensagem de reflexão é extremamente importante a gente parar para pensar o que está acontecendo o que está mudando na nossa vida o que está impactando esse país uma reflexão sobre a importância do SUS uma reflexão sobre a importância da ciência uma reflexão sobre como é importante lutar e superar as desigualdades sociais cuidar dos mais vulneráveis mudar a nossa política econômica mudar a nossa política de emprego como é que a gente vai construir um país melhor acho que é essa reflexão vamos aproveitar que a gente está em casa tem tempo para ler para pensar vamos pensar sobre isso nós vamos sair disso melhores mais fortes mas precisamos ter consciência construir essa consciência política sem saúde sem educação sem ciência nós não teremos um Brasil próspero e mais igualitário para todos que é o que nós queremos legal muito obrigada ministro muito obrigada tchau muito obrigada tchau então aqui foram as palavras do ministro a gente então continua lá no Tutameia TV e é isso né Rodolfo se inscreva no canal clica na sinetinha para receber novos anúncios de novos vídeos e fique visite também o site onde a gente está com um elenco grande de reportagens aí sobre a pandemia com visões as mais diversas desde do mundo científico do mundo médico até lideranças religiosas psicanalistas enfim vários profissionais especialistas em diversas áreas dando o seu fazendo suas reflexões sobre esse momento aí e dando dicas para que a gente possa enfrentar de maneira mais saudável mais forte esse momento aí tão grave na história do país tão difícil também para cada um de nós né legal então muito obrigada vai lá no canal Tutameia TV e se inscreva pessoal até a próxima tchau 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 tchau